E a gente sabe dessa questão da diferença entre o Ayrton Senna e o Beco. E por que o apelido Beco, você sabe? Veio da casa dele, da infância dele. Então ele... Quando ele conhecia as pessoas que ele queria pôr dentro da vida dele, ele queria ser chamado de Beco. Então eu comecei a chamar o Ayrton de Ayrton depois que acabou o namoro, que aí eu não conseguia falar sobre ele ou com ele de Ayrton. Oi, Ayrton, tudo bem? Aí eu não consegui mais chamar ele de Beco. Entendi. E até uma pergunta aqui da Juliana Garcia. Como era o Beco como pessoa, como namorada? Juliana, você já viu alguma entrevista minha, Juliana? Então eu conto, mas eu conto. Luiz, sabe uma coisa interessante que eu percebi? Porque como estão seguidinhas as lives, né? Sim. Eu senti, a última live que eu dei, na semana passada, alguns fãs homens, as mulheres querem saber mais dele como homem. E os homens querem saber dele mais como profissional, como se eu fosse dar alguma informação diferente dele profissionalmente para descobrir o segredo do sucesso dele. É difícil para mim isso, porque sobre a parte profissional dele, rapazes, me desculpa. Sobre a parte profissional, se eu falar dele, eu choveu no molhado. O que eu sei do que ele pensava, de como é... Todo mundo sabe, nas entrevistas que ele dá, sabe? Então eu... Desculpa se eu frustro os meninos, os rapazes. Mas eu vivi um outro mundo dele. Eu vivi um mundo do Beco. Tá? Então vamos lá, vamos responder. E por isso que a pergunta foi, como era o Beco como pessoa e como namorada. Ela até colocou aqui. Eu fiquei feliz que ela perguntou. Mas as mulheres me perguntam isso. Os homens querem que eu dê algum pulo do gato. Porque tem ele como ídolo e querem saber como é que ele chegou lá, né? É uma coisa muito testosterona, né? Muito... Então eu acho legal. Mas eu fico frustrada de não poder dar esse feedback. Para ela eu vou poder dar. Então, mesmo eu falando no meu livro muito da Fórmula 1. Porque como eu era moleca, eu também falo. Bom, olha, querida, ele era... Eu acho que, pelo que eu falei, eu já falei algumas características. Ele era respeitoso, responsável. Ele se sentia responsável por mim. Porque eu era muito nova. Né? Então, meu pai, quando ele ia na minha casa e a gente ia sair... Primeiro que a gente no começo não saía sozinha, não podia. Quando eu já comecei a ter um pouquinho mais de idade... Meu pai deixava eu sair durante o dia. Saí durante a noite com a Ayrton só depois dos 18 anos sozinha. Mas eles sempre queriam que eu tivesse companhia. Tá? Com 15 anos, eu não podia sair de jeito nenhum sozinha com ele. Aliás, eu não podia... A gente ia andar de moto na fazenda, eu não podia demorar. Se demorasse pra voltar, se demorasse pra voltar, a ambulância, a sirene tava tocando já há algum tempo. Então, a gente não tinha sossego. Entende? Bom. Então, assim... Quando ele ia me buscar em casa, o Ayrton, quando a gente ia sair com amigos ou sem amigos, o meu pai falava com ele. Fala assim, escuta, que horas vocês pretendem voltar? Ah, 10 horas? Então tá, então 10 horas eu tô esperando... Então ele ficava apavorado com o horário, não eu. Eu não ficava... Eu... Ele cuidava de mim. Ele se responsabilizava por mim. Ele aceitou isso, porque ele sabia que ele era muito mais velho. E sabia que se ele pisasse na bola, ele ia botar ele pra correr. Não tinha conversa com meu pai, entendeu? Ele podia ser o papa. Só que eu era filha dele, e isso eu achava maravilhoso. Eu me sentia muito zelada pelo meu pai. Era chato, a gente reclamava. Mas a gente se sentia muito zelada, muito cuidada e muito valorizada. Gente, pais, pais, né? Nós, filhas, gostamos de ser zeladas. A gente vai reclamar, a gente vai tentar burlar, a gente vai. Mas isso faz a gente sentir que tem um valor imenso. Sabe? Então, obrigada, meu pai. Excelente. Ah, que pode... É, então... Voltando ao Ayrton. Então, ele era responsável, ele era carinhoso. A gente não podia dar a mão na frente dos meus pais. Ele dava a mão assim. A gente sempre... Ele sempre sentava do meu lado, meus pais, né? A gente não ficava sentando longe fingindo demência. Os meus pais sabiam que a gente estava junto, né? Mas respeitando a presença deles. Então, a gente não dava nem as mãos. Meus pais já tinham avisado que não queriam. Ah, ele está aqui como seu paquera. Então, era como um paquera. Então, assim, a gente dava a mãozinha debaixo da mesa. Se não dava para dar a mão, estava almoçando. Usando a... Aí enroçava o pezinho. Então, a gente estava sempre com um jeito... A gente sempre tentava se conectar, né? Fazia de tudo. A gente ia no cinema, não assistia filme nenhum. A gente quase... Quando deu para ir no cinema, né? Nos primeiros vezes que a gente ia no cinema, a gente tinha que ir de dia, andando. Quando não ficava sozinho. Quando ficava sozinho, iria aproveitar, né? Sim, mas no cinema, o próprio cinema já restringia, né? Mas mesmo assim, Luiz, mesmo assim, mesmo no cinema, no escuro, se ninguém está vendo, ele não passava do limite... Ele não passou, passava do limite. Graças a Deus, começou a passar depois. Mas não passou enquanto não sentiu que eu dei abertura, que eu sinalizei. Às vezes que ele tentou uma coisinha, e eu falei, epa, ele viu que eu recuei, ele parava na hora. Entende? Ele morria de medo... Ele não queria. Ele queria o que é lindo, né? Para mim é lindo. Ele queria estar comigo. A minha presença com ele era o que para ele... Claro, que a coisa começa... Água, ladeira, baixo. Fogo, ladeira... É aquela história, né? Sim. Eu acho que... Eu sinceramente acho, Luiz, que eu já estava subindo pelas paredes antes de fazer 18 anos. E ele não se atreveu a consumar. Se ele quisesse consumar, eu teria topado. Eu já estava com 17 anos, 17 anos. 17 anos a gente já estava com muita intimidade sem consumar. E ele foi muito respeitoso sempre, né? Oi? E ele foi muito respeitoso sempre, até. E eu já estava subindo pelas paredes, a gente com aquela intimidade, eu já... Foi quando realmente começou a me incomodar saber que ele consumava com outras mulheres. Que ele tinha mulheres para isso, né? Que ele saía para isso. E imagina um homem. Um homem maduro já. Não é maduro, vai. Não era tão maduro. Era um homem com uma responsabilidade enorme nas costas, né? Vivendo, passeando pelo mundo todo, sozinho. Imagina o malabarismo que ele fazia para ter essas mulheres, para poder ter os momentos dele com as mulheres, né? Aquele de homem. Os momentos dele de homem, né? Sem que eu descobrisse. E a fama fica cada vez mais crescente. Deve ter sido. Foi um malabarismo gigantesco. Por isso eu digo, ele lutou para estar comigo. E eu lutei para estar com ele. Então eu aceitei. Veja, eu aceitar que ele tivesse outras mulheres era viabilizar o meu namoro. Ele aceitar que eu não poderia viajar com ele, não poderia ser dele por algum tempo, ele teve que aceitar para viabilizar o namoro. Então o que a gente queria, o que a gente lutava, era para conseguir estar junto. E cada dia a mais a gente ficava mais unido, mais cúmplice, porque a gente lutava, cada um fazia o seu lado para que a gente conseguisse fazer o que era impossível praticamente. Para mim, eu, olha, eu na época falava, cara, mas por que eu? Eu não acreditava no que estava acontecendo. E a afinidade foi crescendo, olha, foi muito bacana. Cavalheiro, educado, gentil, eu nunca recebi tantas flores, o cuidado, as surpresas, as cartas, os telefonemas, às vezes a gente ficava, às vezes ele me ligava, a gente nem sabe, era tanta saudade, apertava tanto saudade, que às vezes a gente ficava no telefone sem dar uma palavra. sentindo a presença um do outro. Sentindo a presença um do outro. Sabe? Então, hã? Excelente, excelente. Sabe? Então realmente foi uma relação muito especial que eu tive. Respondeu muito bem para a Juliana Garcia, com muitos detalhes. E, seguindo aqui, nas horas vagas, assim, que vocês tinham aí, que hobbies que o, que o Beco tinha aí com você, na família, na fazenda, os hobbies dele, extra Fórmula 1, extra corrida. Não, eu entendi, Fórmula 1 não era hobby, já tinha deixado de ser. É, sim. Né? Então, até me perguntaram, ah, ele corria muito na rua, tal, ele falava assim, não, eu corro, eu mato a minha vontade de velocidade no autódromo, não na rua, eu não preciso. Então, ele falava para o meninada, ele falava assim, vocês estão com vontade de correr? Não se ponham em risco, vão correr de kart, vão para um autódromo, para matar essa vontade de velocidade, né? Bom, enfim, não que ele aprontasse algumas na estrada, né? De vez em quando. É, ele era, ele era, ele era ateu. E, e ele tinha muita, muita segurança, aliás, hoje, postaram, me mandaram, eu postei hoje, pessoal, vai lá na minha página, tem o, no meu story, tem o carro, o XR3 branco dele, conversível, que eu andei com ele. E tem uma passagem que eu contei na outra live, dele fazendo ultrapassagem, assim, lá em, quando a gente estava a caminho de Itanhaém e tal, com este carro, e justamente, e aí o pessoal vai escutando e começa a me mandar material, descobriram onde está esse carro, está todo reformado, novinho. Olha, que interessante. Eu mandei a reportagem, é, eu mandei a reportagem para vocês verem o XR3, tá? Acho que é esse, falaram, é esse, como é que, eu não sei, eu não sei o chassi, mas, segundo o rapaz que, que tem colecionador de carro, e reforma carros antigos, diz que sim, soube até onde, conta a história direitinho, tá? Que depois, quem usou o carro depois do Ayrton, porque o Ayrton não comprava o XR3, ele era patrocinado, então ele sabia a história certinha, o cara, que dá do, então vejam o vídeo. Que legal, então assim, tá lá o vídeo, aquele carro que eu conto no meu livro. Oi. Antes de você voltar para os hobbies, e essa questão de arteiro aí, no volante, assim, extra Fórmula 1, o que que seria? Era rápido, eu gostava de correr, com o carro, eu digo, na rua mesmo, sem ser. Ele era complicado, é que como eu era moleca, eu vibrava com aquilo, né? Mas gente mais assim, cautelosa, mais medrosa, a minha irmã, mais velha, ficava enfurecida, com o que ele aprontava. E ele aprontava, eu tinha meu cunhado, aí fica aquela coisa de querer, querer mostrar, né? Que ele dominava qualquer máquina. Então, por exemplo, o XR3, eu não sei se foi esse, eu não posso garantir se foi esse, esse branco conversível, porque ele usou três modelos, o XR3 comigo, ele começou a gente namorar, ele estava com prata, que ele pegou, ele pegava do patrocinador, para usar o carro que ele quisesse. Ele estava com prata, depois ele trocou pelo branco conversível, aí depois ele pegou um vermelhinho, todo o XR3, que era o carrinho da moda, né? Mais rapidinho, assim, mais esportivo. Bom, da época. Aí, por exemplo, um dia a gente estava descendo, a gente mora no jardins, na parte alta do jardins, né? E aí a gente foi descer, para ir para o restaurante, ali para a parte baixa, e a descida ali é muito íngreme, logo que sai da rua da minha casa, né? Da casa que eu morava com meus pais. Então ele desceu, e estava chovendo, para quê? Ele desceu derrapando o carro, ele puxava o carro. Então, assim, ele conseguia dominar o carro, mas com o pneu derrapando, até lá embaixo, a minha irmã quase queria morrer. Aí ele maneirou, ele maneirou, porque ele viu que ia acabar arranjando encrenca com ela, tá? Com ela ele não fazia. Mas tinha o domínio completo do carro, não tinha? Total, total. Isso foi uma coisa, a outra eu contei lá na outra live, não vou repetir, dessa ultrapassagem, aquela coisa de querer ele fazer sempre racha, quando viam que era ele na estrada, um saco. E é isso, agora posso contar os hobbies? Pode. Na verdade, eu só estendi na questão de certeiro, porque como você esticou esse assunto, eu achei interessante eu saber sobre isso, entendeu? A live é sua, você que comanda, vou te contar o que você... Vai lá, pode falar dos hobbies, então, agora. Tá. Então, os hobbies, assim, bom, a gente esquiava, eu sabia eslalar, eles lalavam, então a gente sempre que podia, onde a gente ia, meu pai tinha apartamento no Guarujá, se a gente estivesse lá, ele levava a lanchinha de esqui dele, se não era, a gente ia no bote, eu aprendi a esquiar no bote, na raça. Ele tinha uma lancha e ele levava a lancha, que é mais fácil, tem mais potência, você tem mais firmeza para fazer os leques, enfim, então ele sempre levava a lancha, então a gente esquiava. E eu gostava de mergulhar, não posso fazer isso. A Bixby aqui, abriu Bixby, fechar Bixby, Alexa, fechar Alexa, sei lá, você escutou a vozinha dela aqui? Tem problema não, vamos lá. Eu não sei como é que ela sai, bom, Bixby é no meu telefone aqui, não quero abrir contato, vamos ver, ela deve fechar já já. Falei alguma coisa que acionou aqui. Bom, então começamos com isso, depois a gente mergulhava, eu sabia mergulhar, eu tinha, durante o namoro, eu fiz curso de mergulho para poder mergulhar com tanque, ele não mergulhou com tanque, ele não se arriscou, porque ele tinha medo, ele tinha medo de se machucar, ele fazia os esportes, com muito medo de se machucar, senão acabava com a carreira dele, com o campeonato, com pontuação, ele não podia brincar, né? Por exemplo, moto, ele não podia andar de moto, porque no contrato, as equipes, é muito dinheiro envolvido, as equipes colocam todas as exigências que eles querem, principalmente quando o cara está começando, é muito investimento em cima de um piloto, para o cara pegar, sair de moto, cair e aí não tem piloto para correr, não pode acontecer isso, então tinha uma série de restrições, principalmente no começo, uma delas era a moto, a gente teve até um problema em 86, que eu conto no livro, e que ele caiu de moto na fazenda, quase que ele não pôde correr na OGP do Brasil, com a moto que ele me deu, com aquela moto, com a Vespinha que ele me deu, bom, está no livro, vamos lá ver, então assim, então a gente, moto, a gente andava de moto, eu tinha uma outra moto, eu tinha uma rondinha lá, eu já não lembro, lembro mais que moto, eu tive, meu pai trocava as motos, sempre, bom, eu não tinha filho homem, dava para as filhas, então a gente saia para andar de moto, no começo era isso, aí a gente ia jogar tênis, que tem quadra de tênis na fazenda, a gente arriscou andar a cavalo, o cavalo ele odiava, que ele morria de medo de cair, se machucar, então assim, os perigosos ele evitava, um tênis, jogar tênis, ele vai jogar, jogar futebol, jogava futebol, male male lá na fazenda, na verdade é até uma das minhas perguntas aqui, que eu vi no seu Instagram, uma foto dele jogando futebol, ele era bom no futebol? Não, perna de pau. Não tem cara de jogador mesmo não, de verdade, você vê a foto do Ayrton Senna jogando futebol, não tem cara de ser jogador. O Ayrton tem uma coisa física dele, que ele não é um cara pesado, ele não é um cara pesado de, ele não é uma pessoa que tem uma aparência, que se movimenta com o pé firme no chão, ele é um cara leve, ele é um cara elétrico, e ele tem essa aparência de leveza, tá? Então, pra você chutar uma bola, você tem que ter um pé fincado, uma firmeza, É, então assim, ele tinha essa leveza, então, ele era perna de pau. E naquela foto, eu estava fazendo com o meu cunhado, meus cunhados, os pessoal que trabalhavam na fazenda, o pessoal que toca gado lá, não sei o que, então a gente chamava o pessoal da fazenda, jogavam todo mundo junto, mas ele, todo mundo, pra falar a verdade, todo mundo chegava na hora de disputar a bola com ele, chegava com cuidado pra não machucar. Sim, entendeu? Porque ninguém queria machucar o cara, porque... É lógico, tinha carreira envolvendo. É, mas todo mundo jogava mal, então não tinha grandes problemas, mas é, e ele jogava mal, ele jogava, ele não tinha vergonha não, mas não era, ele jogava, por exemplo, ele também não era grande jogador de tênis, mas jogava tênis, melhor do que jogava futebol, né, esquiava, muito melhor do que jogava tênis e, 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 é, aí o que aconteceu? Começou a loucura do, do, ah, aí meu pai, depois de uma época, comprou os primeiros jet skis, né, porque, na época não podia importar coisa. E o, o, um amigo do meu cunhado, meu cunhado tinha a fábrica de tecelagem em São Carlos, tá, então, maquinário pra indústria tinha como trazer, e esse amigo dele trazia maquinário de indústria, importava pro Brasil, ele tinha os trâmites pra poder trazer pro Brasil maquinário de, de indústria. E ele deu um jeito de trazer os primeiros jet skis pra meu pai, trazer, trouxe o maquinário e junto veio os jet skis, né, aqueles cambalagens, né, sim, 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 e o Ayrton ficou maluco naquele jet ski, daquele jeito, daquele que ele aparece em todas as fotos, onde, né, eu vi também na entrevista com a Liana, né, é difícil ele tá com aquele jet ski abertão, assim, que você fica instável, ele gostava não da habilidade pra fazer bagunça com aquele jet ski, e foi, meu pai trouxe aquele, e aquele de que foi mais, ficou mais famoso, no começo no Brasil, de levantar, assim, né, a barra de direção se levantava, né, que era mais instável ainda, o Ayrton não curtia tanto, ele gostava daquele pra poder fazer a rep, né, ele pegou muito gosto, só que ele começou a querer, ele queria muito andar, só que ele tinha que dar espaço pros outros também andarem, porque o jet ski não era dele, né, então assim, passou um tempo e deu um jeito desse mesmo amigo trazer jet ski pra ele, e aí ele levava e trazia o jet ski junto com a lancha, então ficava com dois jet skis, porque ele queria usar quando ele quisesse o jet ski, né, mas ninguém também se importava dele usar pra caramba, o jet ski do meu pai, porque no fim era ele quem dava manutenção, quem dava, quem cuidava pra o bicho funcionar, sempre. Uhum.